Fala galera aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera aqui é o Peck Dessa vez a gente vai estar jogando um jogo chamado Dude Stop Que é um jogo onde você tem que parar Cara, para cara Parou, parou, o jogo é para cara E como que funciona o jogo galera É uma série de objetivos que eu tenho que completar Mas esses objetivos vão fazer eu ser a pessoa mais Odiosa da terra As pessoas vão me odiar depois de completar esses objetivos Peck Odiosa? Não é odiada Eu sou uma pessoa criativa Gosto a inventar frases, palavras Enfim, vamos lá começar para vocês entenderem como que funciona Está start aqui galera E aqui está o nível 1, vamos começar Beleza, o que você tem que fazer assim Então coisas que as pessoas vão te odiar Então você vai ter que tipo, explode bombas Não, foi a coisa que dá agonia É a coisa que dá agonia, eu vou te mostrar aqui agora Está vendo essa caixa aqui escrito up Up, para cima Vou tentar virar para baixo Não, hein Eu tenho que fazer um jeito de completar esse objetivo Aqui, ó Eu tenho que deixar ela para baixo galera, para meio que as pessoas Me odiarem Oh, é sério mesmo? É isso que tipo, odiar significa? Ah amigo É sério? Eu tenho que fazer coisa que não pode, Peck Traduzindo, coisa que não pode Então o vídeo hoje vai morrer Então os galera, você tem que morrer se você ver esse vídeo Uma dica aí Se você tem toque, você vai morrer mesmo Porque é muito agoniante, ó O Sr. Riggs Riggs disse que sua especialidade é que você não devia fazer isso Rapaz, vamos lá Aqui ó, está vendo o livro com a página marcada? Sabe o que eu vou fazer? Desmarquei Fih Não Isso é maldade sim Porque uma pessoa que lê livro, Peck Imagina, está lá na página 2100 Você vai lá e tira a marcação dele Não sei como é lembrar E é muito difícil achar a página perdida, Peck E agora Vamos ver o que é a próxima fase Vamos lá Ahn Ok O que eu posso fazer aqui, Peck Para as pessoas me odiarem de igonia É um quadro e tudo mais Virar o quadro de lado Porque daí não faz sentido Peraí Deixa o quadro torto Deixa o quadro torto Esse quadro não está Dá muito para parar, não Para, quadro Ele vai ficar torto Ele vai ficar torto Confira em mim Confira em mim Ele vai ficar torto Ele vai ficar torto? Fih, eu conheço a... Eita, ele ficou torto não Eita, o que é que esse cara cara Fez um cálculo de matemática Para deixar os pregos Exatamente no meio do quadro Peraí que eu posso ver com esse quadro aqui Caramba Aí, boa Ah, a pessoa faz o controle nele Não entendi não Se eu vejo um quadro torto Na casa de uma pessoa Eu não estou nem aí Eu tenho que consertar Eu tenho que consertar Ah, se eu vejo torto, entendeu Ah, entendi É verdade Vamos ver aqui a próxima missão Peraí que é o banheiro de mulheres Levantar a tampa Deixa a tampa levantada Mulher odeia isso Não odeia não? Não sei Peraí, deixa eu tentar virar aqui Não dá pra virar É só a tampa Eu acho que é só isso mesmo, hein Pronto Boa, boa, boa Aí galera, levantou a tampa É mesmo, galera Por que faz sentido? Você é mulher Você está no meio de mulher A tampa está levantada Não faz nenhum sentido isso, hein Além de não fazer nenhum sentido Ah, sei lá, hein Ruim O lixo O que você faz com ele? Derruba tudo lá fora Ai, que agonia Uh Boa, muito ruim Olha, ele ganhou o primeiro troféu, galera Vamos aqui concluir o próximo É isso, você ganha por ser um monstro Oh, muito de jogo Olha, eu não consegui bem, galera Vamos lá Nível 2 agora Preciso de 4 troféus Vamos lá Arial Comic Sans Comic Sans, galera Acerta Essa é a fonte muito ruim Essa é a fonte muito ruim Essa é a pior fonte que já foi feita pela internet Nossa, pega agora Vou te matar de agonia, hein Não, não faz isso não Não, não Bota no verde Botei a uva verde Na uva vermelha Meu Deus É uma bala Sei lá o que é isso Parece uma uva Não toque Eita O negócio tem que ser rápido, fi Não me falarem o selo Tá aqui pra coisar aqui no quadradinho Vou colocar aqui em cima da letra Bala Agora eu sei Galera, ó Sincero Se você vai botar uma sandália Você bota com meia ou sem meia? Eu acho que botar com meia, galera É o pior Se você usa sandália com meia Pelo amor de Deus, hein Não faz sentido usar sandália com meia, não, hein Não faz, hein, galera Por favor, não faz sentido Ou bota um tênis, hein, galera Uma dica É a mesma coisa, eu acho, hein Pra quem que você vai botar? Em 2016, tem uma mulher? Eu não entendi isso aqui também, não Eu acho que isso é uma pergunta machista, hein Se você botar uma mulher Ela vai ficar brava com você, entendeu? Eu acho que sim Viu? Ah, oh, oh Nossa, que é machista, hein Né? Não, isso não Isso não O Ué até gritou aqui de fundo Ó Você que eu queria comprar jogo, né Achei que talvez depois Enfim, galera Vamos ver aqui a próxima fase Que eu posso fazer Esse que eu sei, Pac O que que ligou aí? Lego no chão Galera, quem já pisou num Lego aqui que tá vendo esse vídeo? Se você pisou num Lego É a pior dor do meu Você não tem mais perna, não Já era, acabou Eu acho que um dia Nossa, realmente O que que você vai fazer com o Dominó? O Dominó Tira um Dominó da lista, não é não? Tem que tirar um Dominó do caminho Pra daí não funcionar esse negócio de derrubar Preciso derrubar pro lado esquerdo Não, era isso, eu acho Mas era isso, sim Mas era isso, sim Porque daí agora não vai cair lá atrás do outro Ó, os copos Tem a bala Tem que achar a bala? O que eu faço agora? O que que é isso? Sei lá Ô, você ganhei um troféu Que ele era um troféu, Peck Ô, mas não faz sentido, hein? Qual que é a ideia, ô? Vamos continuar, vamos continuar, galera Fazendo maldade, maldade, maldade Eu acho que eu tenho que ganhar todos os troféus Pra liberar a próxima fase, Peck Porque eu não liberei a outra não, hein? Olha só Tá certo ali, ó, Mac Soltine Clica em Start, não é não? Não, acho que não Ah, não Esses outros troféus aqui vão como em Zoom, galera Porque o jogo ainda está em desenvolvimento, filho Então, se a gente clicar em Start Vai continuar depois do Level 2? Vai continuar na mesma fase Vai continuar na mesma fase, Peck Ô Não, nem de lixinho O jogo está em desenvolvimento Mas eu vou ser sincero, hein? Esse jogo Ô, é legal O cara, para, hein? Para, cara O cara tenta misturar, tipo Uns puzzles com raiva, tipo Sei lá, jogar Lego no chão Colar o selo errado Enfim, galera É coisa que deixa Geralmente as pessoas com raiva Enfim, legal Joguinho aqui Espero que quando ele lançar A gente pode trazer mais vídeos dele, né? Sim, é um jogo bem irritante Vamos dizer assim, né? Sim, mas se você gostou desse vídeo Aqui, galera Um vídeo bem curtinho Deixa o bala no like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau Tchau